O caso de hoje é uma sugestão dos inscritos e conta a história de uma brasileira que tinha o sonho de fazer intercâmbio nos Estados Unidos, porém foi envolta em um mistério que alterou para sempre a rotina de toda sua família. Esse roteiro é baseado em vídeos e textos sobre o mesmo assunto, desde já pedimos o seu like e compartilhe o nosso conteúdo, principalmente nos casos não solucionados. Verifique também a possibilidade de se tornar membro do canal. Hoje vamos falar do caso Carla Vicentini. Ao longo de anos ficamos sabendo de histórias que não podemos explicar, são lendas e mistérios. Como eu disse essa história se passa nos Estados Unidos mais precisamente em New Jersey, numa cidade chamada Newark, a mais populosa de New Jersey e segundo dados de 2019 conta com uma população de cerca de mais de 281 mil habitantes, o local é conhecido por ter muitos pontos culturais e de expressão artística, abrigando museus, parques e várias casas de shows. O foco da história é Carla Vicentini, nascida em 29 de abril de 83 em Goiouerê no Paraná onde morava com os pais Tânia e Orlando e duas irmãs mais novas Fernanda e Andressa. Ela era descrita como uma garota muito bonita, inteligente, esforçada, a Carla tinha o sonho que a acompanhava há muitos anos que era viajar para fora do país. Ela era estudiosa e aos 22 anos cursava o terceiro ano da faculdade de engenharia têxtil. Após muita dedicação e trabalho, Carla finalmente conseguiu o que seria a realização do seu maior sonho. Ela faria um intercâmbio para os Estados Unidos onde pretendia estudar, trabalhar e aprimorar o seu inglês. Os pais de Carla, por sua vez, não estavam totalmente de acordo com essa decisão, a mãe chegou a conversar com ela algumas vezes pedindo para que ela não fizesse essa viagem a princípio, pois ela já estava no terceiro ano da faculdade e a mãe conta que achava melhor a filha se formar e depois disso fazer o intercâmbio. Mas Carla não queria esperar para realizar o seu sonho, ela tinha medo de que algo acontecesse posteriormente e a impedisse de viajar. Ela era uma pessoa muito determinada e explicou a mãe que queria ir e quando voltasse teria mais experiência de vida, seria fluente em inglês, o que seria essencial para estar preparada para o mercado de trabalho e quando o intercâmbio acabasse, ela voltaria para concluir a sua graduação aqui no Brasil. Vendo a alegria e a determinação da filha, Tânia e Orlando então concordaram e começaram a auxiliar Carla nesse processo. Eles contrataram uma empresa especializada em intercâmbio, essa empresa foi responsável pelas passagens de avião, seguro-saúde, ela já chegaria nos Estados Unidos inclusive com emprego garantido, mas a hospedagem seria por conta dela que pagaria pela moradia com seu próprio salário e ela estudaria inglês por conta própria praticando também o idioma. Ela fez então todos os procedimentos antes da sua viagem, tirou o passaporte, o visto de trabalho de 4 meses, pelo menos na época, analisou o local onde moraria, tudo foi muito planejado e calculado para que ela não tivesse nenhum problema e conseguisse realizar seu sonho da melhor maneira possível. No dia 18 de janeiro de 2006, Carla então embarcou para os Estados Unidos, seus pais a acompanharam até o aeroporto, onde se despediram, tiraram fotos e desejaram boa sorte à filha. Ela chegou então a Dover em Delaware, onde iria trabalhar em uma lanchonete de fast food como prometido pela empresa de intercâmbio. E assim aconteceu, ela começou a trabalhar, estava feliz com tudo que estava fazendo, a família de Carla era muito participativa e eles se comunicavam todos os dias até mais de uma vez às vezes. Em uma ligação, a Carla disse a sua mãe que estava muito feliz e que havia feito amizade inclusive com uma brasileira chamada Maria Eduarda que morava em Brasília e estava lá trabalhando na mesma lanchonete e fazendo também intercâmbio. Porém, alguns dias depois, segundo algumas matérias, cerca de duas semanas após a sua chegada a Dover, ela relatou a sua mãe que já não estava mais tão feliz assim. Ela se sentia decepcionada com algumas coisas que aconteciam em seu trabalho e não estava gostando do local onde morava, mas não há detalhes exatos sobre isso. É dito que nesse período, a Maria Eduarda, amiga de Carla, também estava insatisfeita com a cidade, com o trabalho e após uma conversa, a amiga aceitou uma ideia dada por Carla. As duas se mudariam para a cidade de Newark, pois, segundo ela, lá seria mais fácil arranjar um emprego, um emprego até melhor e haveria a possibilidade de morar em um local mais confortável. Segundo algumas fontes, Newark é uma das cidades americanas que concentra o maior número de brasileiros, onde se fala bastante o português, tendo também muitos comércios brasileiros como restaurantes, lanchonetes, lojas de departamento e bares. Por isso, é um local muito escolhido por pessoas que querem sair do Brasil sem ter uma boa fluência no inglês, que era o caso de Carla, mas nem todos falam bem do lugar. Alguns brasileiros relatam que acham o local perigoso devido a alguns assaltos e roubos de veículos que acontecem por lá. Por fim, Carla avisou a família sobre essa mudança e se mudou então com Maria Eduarda. Nessa cidade, elas não conheciam quase ninguém, apenas um amigo do pai de Carla, chamado José Madeira, que já morava no local há muito tempo, há cerca de 40 anos, segundo algumas matérias. O Orlando, o pai da Carla, era contador e, além de amigo desse José Fernandes, ele prestava serviços de contabilidade para ele. O José, segundo as fontes, é um francês com cidadania americana que morou um tempo em Goiouerê, no Paraná. Como empresário, ele mantinha negócios nos Estados Unidos e no Brasil, segundo uma das fontes, ele seria dono de um posto de combustíveis no Brasil. E na época dos fatos, ele tinha 65 anos de idade. Então, o pai, o Orlando, ligou para esse amigo, o José, perguntando se esse amigo poderia receber a Carla e a Maria Eduarda na sua casa, no seu apartamento, por alguns dias e prestar o auxílio inicial às garotas até que elas pudessem finalmente alugar um imóvel próprio. As notícias dizem que o José ficou um tanto quanto desconfortável com esse pedido e disse que, em todos esses anos que ele morava lá, ele jamais hospedou alguém no seu imóvel e nem mesmo alugava quartos, o que é uma prática até que comum para alguns americanos, mas tratando-se da filha do Orlando e uma amiga, ele abriria uma exceção e receberia essas moças lá por algum tempo. Elas então se mudaram para o apartamento desse José Fernandes. Logo, a Maria Eduarda conseguiu emprego em um restaurante e bar local, a Carla também arrumou um emprego em um restaurante português chamado Adegas Bar. Elas estavam animadas com a vida nova e procurando então um apartamento para dividir e deixar o apartamento do José. Tudo seguia bem, a vida das duas parecia estar finalmente se encaixando nesse novo modo de vida, até um mistério que já dura há mais de 15 anos ter início. No dia 9 de fevereiro de 2006, Maria Eduarda e Carla se arrumaram juntas e saíram para comprar um sapato que Carla queria. Pouco antes das 11 da manhã, elas se despediram e cada uma seguiu para o local em que trabalhava. Nada de anormal aconteceu aquela manhã, a Carla já havia ligado para sua mãe, como sempre fazia, e falou que estava juntando dinheiro para retornar ao Brasil e se casar com seu namorado brasileiro que estava aguardando seu retorno. É dito que ela comprou aquele sapato e trabalhou aquele dia normalmente. Mais tarde, no mesmo dia, a Carla saiu do trabalho e foi até o restaurante onde a Maria Eduarda, sua amiga, trabalhava. Testemunhas contam que ela chegou ao local em um carro que não foi identificado, mas isso também não é uma informação confirmada. A Carla teria pedido a chave do apartamento para Maria Eduarda, que ainda estava em horário de trabalho, e disse que observou Carla falando com alguns homens que ela não conhecia. A Maria Eduarda entregou as chaves para a amiga e Carla disse que logo estaria em casa para poder abrir a porta para quando Maria Eduarda chegasse. Porém, Carla não saiu logo do local de trabalho de Maria Eduarda. Ela ainda ficou lá mais algum tempo, aproveitando seu tempo livre, tomando alguns drinks e conversando com algumas pessoas dentro do bar. A Maria Eduarda relatou que havia um homem branco, alto, de cabelos claros e olhos castanhos, segundo ela, em atitude suspeita. Ele parecia tenso e desconfiado e esse homem o tempo todo pagava bebidas para Carla. Foram tantas doses de uísque que em determinado momento a Carla estava tão alcoolizada que precisou ir para fora do local vomitar. Nesse ponto da história, cada testemunha fala uma coisa. Alguns dizem que Carla parecia muito alcoolizada e outros dizem que ela estava aparentemente bem. Quando foi entre duas e duas e meia da manhã, quando o local já estava encerrando o atendimento, a Carla pediu ao gerente do estabelecimento que entregasse um bilhete para Maria Eduarda e seguiu então supostamente para casa, que ficava a menos de cinco minutos do local. Ela foi de carona com um tal homem que lhe pagou bebidas. Então chegamos ao primeiro ponto do caso, que fica numa área cinzenta onde algumas coisas parecem estranhas. O gerente do restaurante conta que entregou o bilhete de Carla para Maria Eduarda e a Maria Eduarda diz que esse bilhete sumiu sem que ela pudesse ler. Sem muitos detalhes, algumas fontes dizem que nesse bilhete estava escrito apenas Antônio, seguido de um número de telefone. Em outras fontes é citado que não se sabe o conteúdo do bilhete, mas de qualquer forma, esse bilhete jamais foi encontrado. A Maria Eduarda então finalizou os seus afazeres no restaurante e foi para casa. Chegando lá, percebeu que Carla ainda não havia voltado como disse que faria. Mas ela pensou que talvez ela tinha se atrasado um pouco quando algo chamou a atenção. No apartamento estavam os pertences pessoais de Carla, seus documentos, carteira, casaco, o que era estranho, pois estava muito frio naquela época do ano, chegando a nevar em alguns dias. Mas isso dava a entender que Carla foi até o apartamento e saiu novamente. A Maria Eduarda então vendo que a Carla não havia retornado, acionou a polícia, porque ela achou a situação muito estranha. Não fica claro o dia exato em que as autoridades foram informadas, mas sabemos que Carla foi vista pela última vez em 10 de fevereiro de 2006, pois já passava da meia-noite. A família da Carla só foi oficialmente avisada dessa situação toda no dia 12. Mas a mãe de Carla já desconfiava de que algo não estava certo com a sua filha, pois ela não estava conseguindo contato com Carla, o que era muito fora do padrão do comportamento da própria Carla. Como Carla não voltou para casa, a polícia começou buscas por ela que foram muito intensas. Muitos veículos de comunicação noticiaram o fato que foi divulgado em jornais e propagandas de TV. O Ministério das Relações Exteriores Brasileiro foi acionado e começaram então dias de terror para a família de Carla. A mãe dela passou a dedicar todos os seus dias em busca da filha. Ela chegou a dizer, abre aspas, A polícia achava um corpo e me telefonava. Eu ficava dois, três dias em conversa tentando chegar a uma conclusão. No fim, a moça tinha uma tatuagem a mais ou a menos, um sinal que indicasse que não era minha filha. Vários exames de sangue meu e do meu marido foram enviados para lá na tentativa de ajudar a reconhecer algum cadáver. A gente ficava esperando o resultado diante de um corpo distante. Foram enterradas muitas meninas com as mesmas características físicas de Carla. Chorei por todas elas. Fecha aspas. Na época, a repercussão do caso foi tão grande que o desaparecimento de Carla passou então a ser investigado pelo FBI, que ofereceu 20 mil dólares como recompensa por informações que levassem ao paradeiro da moça. Diversas ONGs que trabalham com o objetivo de encontrar pessoas desaparecidas tentaram também ajudar. Foram feitos cartazes com a foto de Carla e as autoridades eram cada dia mais pressionadas para investigar cada detalhe do desaparecimento. Conforme as investigações prosseguiam, um detalhe chamou a atenção. Quando interrogada pela polícia, Maria Eduarda alegou que não haviam câmeras de segurança no restaurante onde ela trabalhava. Mas, posteriormente, a polícia descobriu que era mentira. O dono do local entregou imagens das câmeras para a polícia, porém isso não ajudou, pois justamente no dia do desaparecimento da Carla, as câmeras da frente do restaurante estavam desligadas e as imagens que foram analisadas não tinham nada de suspeito ou algo que pudesse ajudar a identificar o tal homem que saiu do local junto com Carla. O porquê da Maria Eduarda ter omitido essa informação não se sabe. O pai de Carla conta que tentou falar com o pai da Maria Eduarda para pedir que conversasse com a filha dele e pedisse a ela que dissesse tudo o que sabia para as autoridades. Mas, o Orlando diz que esse homem, pai da Maria Eduarda, o tratou com muita frieza como se não se importasse nem um pouco com o fato da Carla estar desaparecida e com o sofrimento da sua família. Em depoimento, a Maria Eduarda contou coisas que até então não haviam sido publicadas sobre a história. Dizendo que a Carla era alegre e extrovertida, mas tinha momentos de visível depressão. Ela disse também que a jovem fazia uso de remédio emagrecedor e tomava dois antidepressivos, o que poderia ser perigoso se fossem medicamentos consumidos juntamente com bebidas alcoólicas. Em dado momento, as autoridades começaram a trabalhar com hipóteses e pensaram que a Carla teria até mesmo fugido por vontade própria. O que a mãe da Carla não concorda, pois ela diz que a Carla não ficava um dia sequer sem dar notícias ou até mesmo ligar apenas para dizer para a família o quanto os amava. A Tânia chegou inclusive a dizer, abre aspas, Eu falei com ela todos os dias, até o dia do desaparecimento. Ela estava feliz e louca para que eu a visitasse. Ela não se cansava de agradecer a Deus por estar tendo a oportunidade de realizar o seu sonho. Fecha aspas. Outra hipótese seria de que Carla teria sido aliciada e estaria sendo mantida refém para fazer trabalhos sexuais. Porém, isso nunca foi confirmado, mas também nunca foi descartado. Existe também a possibilidade de a garota ter passado mal devido ao consumo de álcool ou talvez tivesse sofrido um acidente. Mas todos os hospitais e necrotérios possíveis de recebê-la foram checados e não havia nenhum sinal de Carla. Mais uma teoria era de que Carla teria sido sequestrada por esse homem não identificado que estava a acompanhando. A mãe de Carla viajou até Newark, visitou os lugares onde a filha esteve, falou com agentes do FBI em busca de respostas, mas nada que tivesse alguma relevância foi descoberto por ela e ela chegou a dizer numa entrevista, Eu tinha a ilusão de encontrar Carla no meio da rua, Mas quando eu desembarquei em Nova York e ouvi um cartaz do FBI com uma foto dela, haviam vários em todos os lugares, não sei como sobrevivi a essa viagem. Foram dias intensos na polícia, na embaixada, refazendo o percurso de Carla naquela noite, andando pela vizinhança, entrando em hospitais, perguntando se alguém a tinha visto. Voltei para casa sem nada. Fecha aspas. O retrato falado do homem que estava com Carla foi feito e as características dele eram amplamente divulgadas. Ele era branco, de aparentemente 30 anos, com cerca de 1,80m de altura, cabelos claros e olhos castanhos, com a nacionalidade desconhecida, mas aparentemente americano. Mas apesar de todos os esforços para identificar esse homem que estava com ela na noite dos fatos, nada que ajudasse nas investigações foi descoberto. Ainda com relação a esse homem, é dito que o inglês da Carla era muito básico, ela não sabia quase nada na verdade de inglês, e esse homem, segundo testemunhas que estavam no bar, não falava uma palavra sequer em português, então se supõe que a comunicação entre eles fosse muito difícil, e pelo modo como ele falava também, entendeu-se que ele era um americano. O pai da Carla chegou a acusar o amigo José Fernandes e solicitar que ele fosse indiciado, mas a polícia, após maiores investigações, supôs que ele não teve nenhuma participação no crime. Em depoimento, o José contou que estava dormindo naquela madrugada e não viu ou ouviu nada suspeito na casa no horário em que a Carla supostamente teria estado nesse apartamento. Segundo fontes, mil pessoas foram ouvidas pelo FBI, entre elas o dono do restaurante, onde a Maria Eduarda trabalhava, e alguns funcionários, frequentadores do local, o próprio José Fernandes, a própria Maria Eduarda e familiares da vítima, mas infelizmente nada que pudesse dar ao menos uma ideia mais clara do que aconteceu foi descoberto, e Carla segue desaparecida há mais de 15 anos. Sem respostas, a família de Carla segue lutando para descobrir o paradeiro dela, ou até mesmo encontrar seu corpo, já que até hoje eles não sabem o que aconteceu com Carla. A mãe diz ter esperanças de encontrá-la e falou, Hoje mais calma e com meus pés no chão, não sei porque algo me alimenta a esperança de um milagre acontecer. Eu vejo tantos casos loucos de garotas que permanecem vivas durante décadas em cativeiro, e isso, apesar de horrível, me serve de esperança. Como sempre acontece, relatos de avistamentos de Carla foram registrados, uma mulher chegou a dizer que viu a Carla inclusive em uma padaria, e disse que a questionou se ela era a jovem que todos procuravam, segundo essa mulher a Carla teria dito que sim, mas que não estava desaparecida, e não sabia nem por que estavam a procurando daquela maneira. Esse avistamento foi bastante investigado, mas novamente absolutamente nada que levasse a crer que essa história fosse real foi obtido. Com o passar do tempo, a Tani, a mãe, conta que se sentiu decepcionada com a polícia, e disse que todas as vezes em que ela entrava em contato com a polícia, sempre ouvia a argumentação de que eles estavam trabalhando no caso, mas como nunca apareceu nada de concreto, era como se eles fizessem de conta que estavam trabalhando, e ela fazia de conta que acreditava no que eles diziam. A família de Carla obviamente foi totalmente abalada, por esse desaparecimento, a mãe diz que o pai caiu em uma severa depressão, e depende de remédios controlados para desempenhar até menores tarefas do seu dia, as irmãs da Carla acabaram desenvolvendo síndrome do pânico, e não querem se afastar dos pais em nenhum momento. A Tani, a mãe, segue em busca de respostas, e mantém com carinho uma carta escrita para ela por Carla, como uma forma de sentir mesmo que só um pouco próxima de sua filha, que foi viver o tão esperado sonho americano e jamais retornou para sua família. Comente se você conhecia essa história, se conhece algum detalhe que eu acabei não contando por aqui, pode também sugerir outros temas para falarmos no canal, agora no final veremos os nomes dos apoiadores nível perito. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só, e até mais.